Hora da rede social aqui, eu vou mostrar a mensagem do telespectador aqui no telão Dá uma doa sua, dá tempo ainda Gabi Gold, manda, dá tempo Jairão? Dá não? Amanhã a gente lê, manda amanhã É, enche o telão Oi Nico, tudo bem? Eu estou bem Amo muito o seu programa, dá um oi pra mim, mana Clara Seu programa é nota mil E você está onde, Arthur? Onde é que está o Arthur? E a irmã dele, a Ana Clara Onde é que estão os dois, hein? Não falou nem o bairro, nem a cidade, né? Mas vai um oi pra Ana Clara aí, ó A irmã dele, vamos mandar um balança pra ela Aí lá, amor Balança, Ana Clara Um beijo pro Arthur Próxima Boa tarde, Nico Aqui é a Paulinha de Tuflotone Fala, Paulinha Nico Como é que é o não sei o que, não sei o que lá Você falando ontem do telespectador que mora no Bela Vista Eu não conheço Eles eu não conheço Mas o Vitor Cui sim Sou vizinha dele, garoto, gente boa Nico Seu programa é nota mil Manda um abraço pra tia Nenza No Indaiá E pro meu esposo Adriano Que não perde um programa Essa que é a tia Nenza, Paulinha Tem que colocar a setinha aqui, ó E manda a foto do seu esposo Adriano também aqui Olha lá, vizinho do Vitor Cui, ó E é, falou que ele é gente boa Você não sabia, não? Vitor Cui é meu amigo, rapaz Não é só colega de trabalho, não Esse é fera, o Sniper Nico, boa tarde Esses furtos de carro são consequências da impunidade Tá vendo? Tá se referindo aí ao que a gente falou aqui no começo do Balanço Geral, né? Uma caminhonete de luxo Que foi tomada, né? De furto ali no bairro Cidade Nova Valadares Sem lembrar que já tinha acontecido um furto No bairro Santo Agostinho E outro no bairro Morado do Vale, né? Nesse período curto Aí de, no máximo, não deu 30 dias, né? Não chegou a 30 dias A gente tá falando da questão de segurança e tudo Mas tem a ver com isso aqui também, né? Impunidade A pessoa vai lá, Lamonier Já sabe até calcular quanto tempo que vai tomar de pena máxima Se tem antecedente ou não O povo sabe isso Sabe quanto que vai ter progressão de regime Ah, vou meter essa bronca aqui que eu vou ficar preso no máximo Um ano e dois meses Eu aguento Ah, fazer o quê? A mesma lei que prende e solta o infrator Na verdade, não é a lei que solta, né? Tem uma lei, que é o Código Penal Que ela impõe uma sanção Pra cada tipo de capítulo que ali está 121, 155, 157, 213, por aí vai, né? Mas existe o Código de Processo Penal Que vai mostrar como que essa lei deve ser aplicada, né? É o tal do direito instrumental, né? Como é que vai ser aplicada essa lei? Aí lá vem uma lei especial de progressão de regimes Vem uma lei de execução penal Por aí vai Lei em cima de lei É fazer o quê? Triste realidade O Alexandre não falou de onde é que é Mas, ó Põe aplausos pra ele aí Brilhante Concordo com ele quanto à impunidade Nesse país A gente que é preso daqui a pouco Volta em outras circunstâncias E volta como se a vida estivesse normal E a gente que não foi preso é que tá errado É Boa tarde, Nico Eu sou o Rogério Silva E já estou preparado pra trabalhar Mas, antes Estou assistindo o melhor jornal O Balão Geral Nico, você é o Chocolate Nota 1000 Esse sim É o melhor apresentador do Brasil e do mundo Com essa eu vou ter que ir embora Que meu coração não aguenta não Papai do céu dando vida e saúde Estaremos de volta amanhã 11h40 Obrigado, equipe Tchau, família Deus te abençoe